Eu tiro momentos mais que incríveis que a vida pode acontecer Mas tudo tem momento a acontecer Em determinado local e as pessoas mais que certas Hoje eu tenho tudo isso aqui Vocês fazem isso aqui pra você Sejam mais que bem-vindos Mais que vivem, mais que vivem Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.